Desde as eleições autárquicas já vai estando habituado. No Jornal Diário do Porto Canal, todos os dias temos convidado um novo rosto, um novo presidente de Câmara, uma Câmara que tenha mudado de presidente. E por isso, hoje o nosso convidado é Vítor Hugo Salgado, o novo presidente da Câmara Municipal de Vizela, um concelho do Distrito de Braga. Muito boa noite, muito obrigada por estar connosco. É um presidente de Câmara jovem. Tenho uma carreira política já bastante consolidada e eu atrevia-me a dizer que se calhar fez o percurso ao contrário. Começou na política nacional e agora chega ao local. Parece que sim. Antes de mais, agradecer o convite e cumprimentar todos os telespectadores. E é verdade, grande parte das pessoas que se envolvem na política, os políticos, como se costuma dizer, começam a carreira autárquica e depois passam para a realidade nacional. Contrariamente a mim, exerci várias funções em Lisboa, quer no gabinete do Sr. Ministro Vieira da Silva. Então, fui deputado da Assembleia da República e depois regressei à autarquia, neste caso, à terra que me viu nascer, que é a Visão. E sente que isso pode ser uma vantagem? É, sem dúvida, uma vantagem, porque é uma terra que eu conheço de uma forma muito aprofundada, porque vivi desde sempre lá. Afastei-me apenas para estudar em Coimbra e para desenvolver as atividades políticas em Lisboa e que tenho, a minha família, com uma enorme relação com a própria história do Conselho. Porquê? Quero-nos contar essa curiosidade. Muito rapidamente. Quem conhece Visala sabe, efetivamente, que é a terra do Bolinhol, um bolo com uma enorme tradição local. E a pessoa que criou a receita do Bolinhol foi, efetivamente, a avó da minha avó e daí a base de toda a tradição familiar estar associada a essa receita e daí associada à história do nosso Conselho. Essa é, de facto, uma das histórias que o prende a Visala. Mas o que é que o levou, provavelmente sentiu-se tentado a ficar nas outras cidades por onde passou, Coimbra, Lisboa, são grandes cidades. O que é que o levou a querer voltar a Visala? O que é que o move? Que amor é este pela terra? É isso mesmo. É um grande chavão uma pessoa dizer que ama a nossa terra e, neste caso concreto, foi isso mesmo. Foi o amor que eu tinha e tenho à minha terra, à terra que me viu nascer e me viu crescer, à terra, sobretudo, do meu pai, que já não se encontra entre nós, e que me fez lutar para, depois de ter exercido funções, enquanto autarca e vice-presidente, apresentar, num contexto completamente atípico em Visala, numa terra claramente socialista, uma candidatura independente e, depois de um ano e meio enorme e de esforço e de um trabalho muito significativo, ganhar pela primeira vez na história da Câmara Municipal de Visala o Conselho para uma cor que não fosse o Partido Socialista. E daqui a um bocadinho já me vou debruçar um pouco mais sobre a situação atual da Câmara de Visala. Mas, antes disso, queria voltar a Coimbra porque teve vários cargos associativos, não só na Associação de Estudantes, penso, também noutras associações, e até protagonizou, ou pelo menos foi voz ativa, em dois momentos muito importantes para os estudantes de Coimbra. pediu a demissão do reitor ou esteve ligado ao movimento que pediu a demissão do reitor? Fui, na altura, ao rosto, que pediu a demissão efetiva do senhor reitor, então em funções, e ele acabou por demitir, nesse mesmo momento, quando eu exercia funções de presidente da Direção-Geral da Associação Académica de Coimbra. Foi um período conturbado, mas que, sem dúvida, marcou o mandato, em primeiro lugar, por ser uma universidade secular, uma universidade que, efetivamente, é uma referência do ponto de vista nacional e internacional, e, em segundo lugar, pelo facto de ser, pela primeira vez na história, um movimento associativo, e, neste caso, a Direção-Geral da Associação Académica de Coimbra, impulsionar a saída do reitor e um processo de novas eleições dentro da reitoria da Universidade de Coimbra. E, pouco tempo depois, uma grande manifestação de estudantes, uma das maiores de sempre. Sim, sem dúvida. Foi uma das maiores manifestações de estudantes de ensino superior de sempre, cerca de 14 mil estudantes, o que foi, sem dúvida, marcante, e, praticamente, a minha despedida, de então, enquanto Presidente da Direção-Geral da Associação Académica de Coimbra. E isto para chegarmos à situação atual da Câmara de Vizela e ao que aconteceu entre si e o antigo Presidente da Câmara. Voltaram-se as costas, acabou por sair, e acabou também por voltar as costas ao Partido Socialista e candidatar-se como independente. É um homem contestatário, fiel aos seus princípios? Sempre fui um homem contestatário, mas uma contestação fiel aos princípios que sempre defendi. E o que acaba por se verificar é que, durante o período que tive na Câmara Municipal de Vizela, e, sobretudo, na fase final, havia uma grande discórdia sobre um conjunto de decisões que o Sr. Presidente da Câmara estava a tomar e, nessa mesma altura, assumi uma candidatura independente. Essa candidatura independente entra em ruptura com tudo aquilo que o Sr. Presidente da Câmara vinha a decidir e acabou por se ingrar, porque não era apenas eu e só que estávamos contra muita coisa que se passava, não eram apenas as pessoas que me apoiavam, mas era o resultado prático do povo de Vizela não estar totalmente contente com o rumo que o Partido Socialista estava a dar ao nosso Conselho. E daí que criámos uma alternativa que saiu vencedora nas eleições autárquicas. Não conseguiu maioria? Não, não consegui maioria. E agora? Vai ser fácil? Já resolvemos a situação com o apoio da coligação PSD-CD-SPP. Fizemos um acordo no decorrer desta semana e já criámos condições para haver maioria e estabilidade na Câmara Municipal de Vizela. Era-nos colocada a possibilidade de governar de uma forma com acordos pontuais, mas achámos que era muito melhor para os Vizelenses e era muito melhor para a Câmara Municipal haver uma estabilidade contínua e assim sendo chegámos a acordo com a coligação e conseguimos, de certa forma, expressar a vontade do povo de Vizela. As duas forças juntas representam sensibilmente 10 mil votos, o que é significativo no Conselho de Vizela, e representam também as cinco juntas de freguesia, que são as cinco existentes, atendendo que existe um facto muito relevante, o Partido Socialista não só não ganha a Câmara, mas como não conquista qualquer tipo de junta de freguesia e fica em terceiro na contagem de votos para a própria Câmara Municipal de Vizela. Será a oposição? Será, penso que sim. Bom, agora lançamos-lhe o desafio que temos lançado a todos os novos autarcas, que é pegar no programa eleitoral, escolher duas medidas, mais ou menos, à sorte, e comprometer-se perante quem o está a ver neste momento, que daqui a quatro anos estas medidas estão cumpridas, preparado para o desafio. Muito bem, claro que sim. Então, vou escolher aqui duas ou três medidas, mais ou menos à sorte, tendo em conta que o programa é extenso e que demorei algum tempo a ler mais ou menos. Portanto, é um homem muito ligado à cultura, até porque é proprietário de uma grande produtora. Instituir a Noite Branca faz parte do programa eleitoral e daqui a quatro anos haverá pelo menos uma edição criada da Noite Branca em Vizala. Haverá mais que uma, haverá todos os anos, com certeza. O que acaba por acontecer é que nós temos que criar uma nova dinâmica no Conselho de Vizala do ponto de vista da cultura. E daí que neste momento o calendário existente é um calendário que não é necessariamente e não corresponde às necessidades do Conselho de Vizala. E daí que nós predispomos-nos a criar um conjunto de iniciativas que passam a ser âncora no funcionamento do calendário anual do Conselho. Para além de consolidar as iniciativas existentes, que são sem dúvida uma referência, que é o caso da Feira Romana, que é o caso das festas do Conselho, queremos criar mais algumas iniciativas, entre as quais a Noite Branca, que é para, de certa forma, marcar um calendário efetivo numa lógica de dinamizar Vizala como Conselho e atrair também assim um conjunto de pessoas que possam não ser apenas e só de Vizala, mas em torno do próprio Conselho. Para terminar, e numa palavra, porque o nosso tempo já acabou, reduzir impostos. Vai reduzir-los mesmo? Vou sem dúvida reduzir impostos. E mim? E não só. Na próxima segunda-feira, quando entrar na Câmara Municipal de Vizala, vou tomar, desde logo, uma das primeiras medidas, porque não podemos falar em redução de impostos sem reduzir despesa, no sentido de reduzir a despesa. E desde já informo, conforme já disse publicamente, que não vai haver nomeados políticos na Câmara Municipal de Vizala, as funções dos nomeados políticos e as nomeações políticas vão ser feitas por funcionários da Câmara Municipal de Vizala, e com isto vamos começar a fazer um conjunto de medidas de contenção para conseguir reduzir os impostos e permitir com que Vizala passe a ter uma saúde financeira muito mais estável e os vizalantes não sejam penalizados por isso. Muito bem. Muito obrigada. Obrigado, eu. Dê-nos notícias, lá estaremos a acompanhar. Boa noite. Até uma próxima oportunidade. Boa noite.